Salve galera, tamo aí novamente com mais um jogo pra vocês E galera, hoje vou trazer mais notícias de jogos aí disponível Pra testar e pra jogar também por um tempo determinado, tá? Mas caso você queira saber aí qual que é esses games, mano Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, comentando aqui embaixo Pra falar o que você achou desse vídeo aí no decorrer dele, beleza? São dois jogões de FPS, dois jogos muito foda, jogos muito bons Então se você quer saber mais desses games, já vai se inscrevendo e ficando por aí, beleza? Então bora pro vídeo! Galera, o primeiro jogo que eu vou falar aqui pra vocês é o Splitgate, tá galera? Bom, esse jogo, mano, ele se trata basicamente... Bom, ele é um jogo de tiro, galera, e um jogo com uma mistura de portais, tá? É um jogo de ação e ele tem... a premissa dele é um jogo de tiro, né? É um jogo de FPS e você pode se teletransportar por portais, tá? E o mais legal disso, cara, o mais legal de tudo isso é que é um jogo grátis, mano É um jogo grátis, tá? Então, velho, e ele também, mano, traz junto com essa questão de grátis... Bom, como os caras descreveram, assim, uma avaliação descreveu É uma mistura de ralo com portal, galera Então, imagina isso, mano, imagine só Foi uma mistura de ralo com portal Imagine no jogo tesão que vai ser esse game, tá? Um jogo grátis, uma mistura de ralo com portal E totalmente FPS, de multijogador E, mano, com certeza vai ser muito bom jogar esse game, tá? Bom, eu vou ler aqui um pouco do que eu preparei sobre esse game aqui pra vocês, tá? Bom, é o seguinte A avaliação beta dele vai ocorrer no dia 27 de julho, galera É um teste dele grátis, completo Vai ter um teste completo dele grátis no dia 27 Bom, aqui eu escrevi um pouco sobre o que é o jogo, né? Que é um jogo de tiro gratuito pra jogar Ele é ação multijogador Ele implementa o uso de portais pelos jogadores, tá? Então você vai poder se teletransportar por diversos lugares Esse jogo de tiro aprimora um gênero e uma mecânica, galera De portais que traz um combate diversificado e ambicioso, tá? A IGN, que é um site, né? Uma empresa Eles descreveram o Splitgate como uma mistura de ralo com portal, tá? Que foi o que eu havia falado pra vocês já no começo desse vídeo Bom, é um jogo de crossplay também, galera Isso mesmo, se você tem um amigo lá do Xbox É... Enfim, do PC, mano Você vai poder jogar com esse cara também, tá? É um jogo de crossplay Isso que é uma coisa bem legal Ele é grátis, crossplay É uma mistura de ralo com portal E, mano Vai pedir mais o que, véi? Entendeu? Então fica ligado aí que dia 27 ocorre o teste beta desse game, beleza? Bom, galera É um jogo que aqui que eu queria falar pra vocês também Que já é bem conhecido É... Por geral É o Call of Duty É... Cold War, tá, galera? Ele vai estar grátis aí pra jogar Do dia 22 ao dia 29 de julho, beleza? Essa semana aqui Basicamente toda, galera Ele vai estar grátis aí Pra geral jogar ele, tá? Então se você tem interesse em jogar esse game, galera Já vai lá e fica ligado Que amanhã ele libera pra você poder jogar, tá? Do dia 22 ao dia 29 de julho Só reforçando, beleza? Bom, galera O vídeo de hoje, então, era isso daí Eu espero que vocês gostaram E se você gostou Deixa o likezão pra ajudar a gente aí Comenta aqui embaixo Falando o que você achou desse vídeo E, mano Não esqueça De deixar o like, tá? Porque o seu like é de extrema importância, galera Geral, aí, tá assistindo os vídeos E não tá deixando o like, mano Tem que deixar o like Porque não custa nada E assim A gente não para de trazer conteúdo pra vocês, tá? Então Deixa o likezão Pra dar uma força no vídeo Pra dar aquele engajamento legal no vídeo aí Pro YouTube também Recomendar pra mais pessoas, beleza? Eu não fico dando muita ênfase Nessa questão de like Eu peço ali meio superficial Mas isso tá fazendo bastante diferença, galera Quando vocês Dão bastante like em alguns vídeos, mano O vídeo, ele pega muitas visualizações, tá ligado? Ele dá uma Um salto enorme, assim Pelo tamanho do canal, tá? Então É de extrema importância Quando vocês dão like, tá? E não custa nada pra você, mano Então Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta aqui embaixo O que você achou, tá? E, mano Não esqueça De ativar o sininho para todos, né? Porque O YouTube não entrega o vídeo pra ninguém, galera Então Se você gosta do vídeo aí Você tem que ser notificado Pra quando vir mais, beleza? Então é nóis Valeu Falou E fui